Imagine pisar em uma mina terrestre e ficar 52 horas imóvel e exposto aos perigos mortais do deserto. E aí pessoal, aqui é o Node, e hoje recapitularemos essa terrível história do filme Campo Minado de 2016. Preparem-se, é hora do recap! Partiremos para o deserto junto do Ranger Mike e seu parceiro de equipe Tommy. A missão é eliminar um chefe da alta cúpula dos inimigos. Eles estão no alto da colina, em observação, aguardando a passagem do alvo. Carros com homens armados surgem na linha de visão do Tommy. O apoio pelo rádio informa que o alvo estava no Land Cruiser preto. Só que havia algo estranho, Mike visualizou diversas pessoas andando em direção aos carros. Toda a movimentação indicava que ocorreria alguma espécie de cerimônia. Os carros param e o grupo armado faz a segurança para que uma família desça do veículo. O homem de óculos escuros é o alvo dos Rangers. Ele está sob a mira do rifle de precisão. É hora de finalizá-lo. Porém, Mike nota que aquilo era um casamento. O alvo é exatamente o pai do noivo. Ele começa a entrar em um alto julgamento moral. Se é certo fazer aquilo naquela situação. Seu superior ordena pelo rádio que execute a missão e finalize o alvo. Tommy insiste para que o parceiro pare de enrolar e acabe com aquilo. Porém, o Mike não consegue atirar e o alvo sai da linha de fogo. Para piorar ainda mais, os guerrilheiros perceberam a presença dos Rangers e abriram fogo contra os dois. Ferrou tudo, pessoal. A missão foi comprometida e eles estão sendo fortemente atacados. Os dois saem de suas posições e descem pelas dunas e se escondem atrás de algumas rochas. Tommy solicita remoção imediata pelo rádio. Mas são tantos inimigos em volta que precisavam tomar uma atitude para não serem eliminados. O Mike faz aquilo que você faria jogando Far Cry. Atire em rochas lá na frente para chamar a atenção para uma falsa posição e afastar os inimigos. Isso até funcionou muito bem, mas os problemas de verdade começam agora. Uma imensa tempestade de areia estava se aproximando. Os Rangers ficaram sem visão e sem as coordenadas corretas. Mike e Tommy estão perdidos naquela imensidão infernal. A missão agora era atravessar o deserto a pé. O rádio de apoio informa que eles só serão resgatados em um ponto de retirada muito longe. Sem reforços do esquadrão, com risco de ataque inimigo e tempestades de areia, as coisas ficarão insanas. Após uma longa caminhada, Mike vê uma placa de metal cair próximo a ele e fica travado de preocupação. Já dizia o seu Madruga, essa caveira significa prerigo. Certamente era um aviso de um campo minado. Décadas de conflitos naquela região deveriam resultar em milhões de minas terrestres enterradas. O Tommy fica insistindo para avançarem. Diz que o Mike está paranoico. Aquilo era só a estratégia para afugentar os inimigos. Apesar do receio, o Mike continua avançando. Até um certo ponto que eles precisam parar para beber água. O Tommy começa a fazer umas gracinhas andando de costas e o Mike nota algo de errado na superfície daquelas dunas. Antes que pudesse impedir o Tommy, seu amigo pisou em um gatilho e explodiu uma mina. Mike deu o próximo passo e sentiu que também havia pisado em um dispositivo. E agora, galera, a explosão havia arrancado as pernas do Tommy. Mike pede para que ele se acalme, pois o amigo precisa voltar para casa e ver o seu filhinho Jake. Isso deixa o Tommy mais focado. Ele abre seu kit médico e usa os aplicadores de morfina. Com muita dificuldade, puxa a bolsa para perto e tenta solicitar ajuda no rádio. Mas o Mike avisa que não está ouvindo o Tommy pelo seu fone de ouvido. O que significa que o rádio não estava funcionando. Isso já era demais para ele. Estava desesperado. Mike diz que vai até lá para ajudar o amigo, pois talvez a mina que ele esteja pisando possa estar desativada. Mas Tommy ordena que ele não se mova, pois também será ferido. Para impedir seu amigo de sair do lugar, Tommy acaba com a sua própria vida. Isso é totalmente desesperador. O sargento Mike está sozinho. Não pode tirar seu pé esquerdo de cima da mina. Afinal, se você tirar o peso de cima do gatilho, tudo vai pelos ares. E obviamente o cara perdeu o melhor amigo de um jeito brutal. Situação pior é impossível. Mas vai ficar ainda mais aterrorizante. Aguenta aí. Mike enfia a faca na areia abaixo do seu pé para verificar se era realmente uma mina. E lá estava um objeto de metal enterrado. Agora ele precisa criar uma corda para puxar a mochila do seu parceiro e pegar o rádio. Usando a bandoleira do fuzil, o cadarço do coturno e o machado tático, improvisa um gancho e, correndo um risco enorme, se desequilibrou e quase saiu da sua posição. Mas issoou a mochila. Beleza, o rádio vai ser uma ótima opção. Mas lembra que não funcionou aquela hora com o Tommy? Isso porque a bateria estava lá no bolso tático do colete dele. Mas sem problemas. O sargento tem uma bateria solar de emergência. Ele pluga ela no rádio e precisa aguardar um tempo até a carga inicial. Quando os sinais começam a surgir, Mike pede o resgate e informa a sua situação. O major simplesmente diz que o apoio está em combate em outra região e que o sargento deverá esperar por 52 horas no meio do deserto. Óbvio que o Mike ficou em fúria com seu superior, mas a única coisa que o major responde é que se não aguentar mais esperar, que utilize a manobra Schumann. Pessoal, esse negócio nada mais é que uma manobra de evasão que o soldado preso em uma mina cava um buraco ao seu lado e salta dentro dele. Só deve ser usado em último caso. Enfim, Mike estava abandonado pela sua tropa. Ele marca 52 horas no cronômetro e a jornada começa. Sua água já havia se esgotado, os alimentos restantes eram apenas algumas barrinhas protéicas. Não tardaria para as próximas tempestades de areia chegarem e agora ele terá de enfrentar aquele furacão colossal se aproximando. Ele usa o shemeg para cobrir o rosto, crava o fuzil e a faca no chão para não ser levado pelas fortes rajadas de vento. Após a tormenta, podemos ver que o corpo do Tommy foi arrastado para bem perto do Mike devido à força dos ventos. Ele pega as baterias do colete dele e agradece o amigo por sempre ter ficado ao seu lado. Mas vejam só pessoal, o vento também arrastou a mochila do rádio para longe, para ferrar com tudo ainda mais. As horas passam sob aquele sol escaldante do deserto e o Mike está sem uma gota de água. Ao longe ele vê um homem se aproximando, andando de forma curiosa e tenta se comunicar com ele. As perguntas irônicas que o cara faz para o Mike, como questionar o porquê ele estava parado e não ia para casa, acabou tirando o sargento do sério. O homem parecia bem intencionado, mas se comunicar com ele era muito confuso. Ele pediu o cantil do Mike e parecia que colocaria água. Ao invés disso, ele diz que não pode pegar o rádio para o sargento, pois está sem música e não dá para dançar. Ainda finaliza com a frase que ele repete mil vezes, você precisa dar o próximo passo, vira as costas e vá embora. Excelente, não ajudou em nada. Mike estava totalmente desidratado e precisou recorrer à sua urina para pelo menos ingerir algum líquido. Depois de algum tempo, uma garotinha apareceu ao longe, trazendo o cantil do sargento. Ela chega bem próxima dele e entrega em suas mãos. Mike agradece ela e, imaginando ser a filha daquele homem que conheceu há pouco, pede para ela agradecê-lo. A garotinha fica sorrindo e mostra um soldadinho de brinquedo ao Mike. Ele pega um no seu colete, pois havia achado aquele brinquedinho jogado na areia enquanto andava com o Tommy. Eles se comunicam apenas através dos bonequinhos, só que o Mike, ao tentar pedir para a garotinha pegar a mochila, assusta ela e perde outra oportunidade. Ainda faltam 38 horas para o resgate. Ele coloca música em seu iPod para tentar distrair daquela solidão até o anoitecer. Quando a escuridão começa a surgir, os perigos vão aumentar e muito. Mike acende uma fogueira e começa a assistir alguns vídeos de sua esposa, tentando manter a sanidade mental. Ele acaba pegando no sono e acorda assustado com um pesadelo do seu pai o agredindo. Em sua volta, era possível ouvir um som de uma matilha. Os lobos estavam cercando o sargento. Ele pegou seu fuzil e começou a disparar contra eles. O corpo do Tommy é levado por um dos lobos e sua sorte foi que um dos bichos pisou em uma das minas e a explosão acabou afugentando a matilha toda. Ao amanhecer, Mike é surpreendido pelo homem misterioso novamente. Pessoal, para vocês entenderem melhor, esse homem é pertencente ao povo Berbere, que são um dos habitantes mais antigos do norte da África. Eles chamam a si mesmo de homens livres. O sargento questiona o porquê do homem andar daquela forma nas dunas. E ele diz que não sabe onde as minas terrestres estão, mas anda em zigue-zague, pois se caminhar em linha reta, acredita que uma hora irá esbarrar em uma mina. Dessa vez ele pega o rádio para o Mike, só que a interferência é muito grande, então não foi possível ouvir nada. Antes de ir embora, o homem Berbere segura o rosto do sargento e diz que ele precisa se tornar um homem livre. Até mesmo o caminho errado pode levá-lo para casa. É preciso seguir em frente e dar o próximo passo. Mais uma vez, o homem das palavras confusa se vira e vai embora. Ainda restam 24 horas para o resgate. O Mike precisa abrir sua bota com a faca para deixar o pé exposto ao tempo, pois sua circulação está comprometida por tanto tempo parado. A fome é tão grande que ele acha um escorpião e usa a faca para criar aquele espetinho saboroso. Olha só que maravilha! Escorpião com urina de acompanhamento. Terrível, meus caros! Desse momento em diante, são os primeiros sinais de alucinações do Mike. Ele começa a falar sozinho, enxerga seu amigo Tommy super bem falando com ele. Mesmo após a noite cair, a solidão, o esgotamento e as péssimas condições continuam criando visões em sua cabeça. É aí que os lobos surgem novamente. Um deles ataca o seu braço, ele acerta um tiro e neutraliza o bicho. O seu amigo está com uma miragem à sua frente, dizendo para ele usar aquela manobra de evasão Schumann, pois as munições estavam acabando. Mike começa a cavar rapidamente ao seu lado e salta para dentro do buraco, porém suas pernas explodem. É galera, parecia tudo acabado, mas vejam só, era apenas uma alucinação. Ele ainda estava sendo atacado por diversos lobos e permanecia agachado sobre a mina. Mike lutou bravamente contra eles usando sua faca, e ao amanhecer podemos ver toda a matilha morta à sua volta. Restam apenas 7 horas para o resgate. O sargento ouve o chamado pelo rádio, o exército informa que a tropa está atrasada e vai demorar mais 17 horas para chegar em sua posição. Ele não poderia receber notícia pior, Mike quase não tem forças para responder a mensagem. E ainda que o exército tenha chamado a sua esposa, ela estava tentando falar no rádio, mas com a transmissão péssima só era possível ouvir um ruído de sua voz. Mike estava acabado fisicamente e psicologicamente. Seu corpo simplesmente desligou, porém alguém estava lá para salvá-lo. O homem Berbere o segurou e manteve ele apoiado. Passou pomada em seus ferimentos e deu uma bebida medicinal de seu povo. O Mike diz que conheceu a filha dele quando ela trouxe o cantil cheio de água. Ele ainda diz que o homem tem sorte, pois tem uma filha linda. O Berbere com um tom sereno conta que ele e sua filha por muitas vezes procuraram minas terrestres para removê-las e vendê-las ao exército para ganhar alguns trocados. A garotinha sabia muito bem colocá-las em uma latinha sem detoná-las. Mas um dia tudo foi diferente, pois ele pisou em uma das minas. O homem perdeu uma perna, mas sua filha perdeu a vida. Então entendemos que, na realidade, Mike nunca viu a garotinha trazer a água. Sempre foi o homem Berbere. Ele teve uma visão da criança representando a bondade em meio àquele caos. Ao longe, o Berbere foi embora com a sua alma bondosa. Mas o remédio dado por ele começou a surtir efeito no sargento. Começaram, então, as alucinações profundas. Mike reviveu diversos momentos da sua vida. Desde sua infância com um pai agressivo até problemas com a esposa na vida adulta. O rádio começa novamente a dar sinal. As tropas de apoio estavam se aproximando e pediram para que o Mike informasse sua posição e se tornasse visível de alguma forma. Seu bastão de fumaça está caído muito longe e não dá para alcançar. A miragem do Tommy continua ali o tempo todo, tentando ajudar o Mike nas decisões. Era hora de se esticar ao máximo para pegar o bastão S.O.S. Mas o Mike acaba levando um tiro no abdômen. Da onde teria vindo isso? Mesmo o ferido, ele se esforça para abrir o bastão. Mas não dá certo. Mais rajadas de tiro fizeram diversas minas explodirem. Mike precisa pegar sua pistola e disparar contra o nada. Ele não está enxergando os inimigos no alto das dunas. Ele então pega o rifle de precisão e a sua alma de atirador de elite faz o seu papel. Acerta todos os alvos inimigos que estavam atacando. Faltava apenas um único inimigo, o seu pai. O rancor por ele, o sofrimento da sua mãe, o amor pela esposa, tudo precisava ser uma motivação para que Mike desse o próximo passo. As tropas estavam indo embora. Era sua última chance de pedir socorro. É aí que ele decide fechar seus olhos e seguir em frente, pronunciando as palavras do homem Berberi. Ele dá um passo adiante e simplesmente nada acontece. Mike não consegue acreditar naquilo. Teria mesmo a mina falhado. Ele vai até o local do dispositivo e percebe que, na verdade, era uma latinha com pequenos soldadinhos dentro. Exatamente as latas que a garotinha Berberi usava para recolher as minas. Agora ele entendeu tudo, pessoal. Qual foi o seu ensinamento? Mesmo com medo, ele seguiu em frente para voltar à sua casa. Ao longe, o resgate pôde enxergar a fumaça vermelha. Mike foi resgatado com mais de 52 horas parado no meio do deserto. E pôde, enfim, encontrar a sua esposa e se tornar um homem livre. E aí, pessoal, vocês dariam o próximo passo se estivessem no lugar dele? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho